Música Fazendo parte da série de reportagens do Mais Ação que será realizado neste sábado no dia 28 A nossa reportagem esteve no bairro Chapadinha, onde conversamos inicialmente com o garoto Cícero Felipe Ele que é assistido pelo projeto PET Nós joga bola, brinca de bola Fala um bocado de coisa, hein? Tá claro Em média quantos? Uns 50 Uns 50 O Leca disse que é um sonho ter passado pela equipe profissional do Iguatú E lamenta não ter sequência para que os novos talentos possam surgirem A equipe do Iguatú todos sabem, né? Tivemos uma passagem por lá Eu acho que a minha passagem foi boa Eu não consegui marcar, mas foi boa por ter conseguido ser É um sonho meu também ter se profissionalizado Mas só que falta o golzinho, né? De ser profissional A perna não é essa, né? Porque no Iguatú Tantos jovens tem aqui Eu tenho, por exemplo, aqui os meninos novos Jogam demais, né? No Iguatú não tem aquela força como tem em São Paulo Rio de Janeiro, por meninos novos Para ter oportunidade e, quem sabe, no futuro se profissionalizar também Edmilson Eduardo de Souza O popular Machado Destacou o espaço do campo de futebol Onde ele cita ser importante para o desporto daquela equipe Fala das equipes que já existiram na Chapadinha E destaca também a quadra de esporte ao lado da escola Aqui teve, primeiramente teve o Estreira Negra Quem fundou, primeiramente foi Naldo Segundo, passou para Neném Depois veio o Guarani E o Flamengo do Louro E agora, por último, vai essa de João Paulo A sua equipe e a feminina de Gorep Chamaram a Guarani também Aqui, Tony, só no pet Só os meninos do pet Que tem essa oportunidade Que o Millet vem e bota eles para brincar Cada dia da semana é uma vez deles Aí só tem essa quadrazinha aí que eles brincam O Gabriel citou o fundador da equipe do Estrela Negra Que foi o senhor José Frandeiro E disse que o Estrela é uma equipe vencedora Nossa, eu tenho que fazer parte dessa equipe O Estrela Negra já era uma equipe grande É uma equipe vencedora, todo mundo sabe disso Até porque o final da Zé Frandeiro Era um baita de uma equipe Eu digo por que eu conheço Eu tenho a felicidade de fazer parte do Guarani Uma grande equipe do Valde Iguatú O nosso amigo Bachati jogava no Guarani Era eu, o Sul, o Ednardo, o Nacelles O Zé Ligerin, o Sul, esses antigão Graças a Deus Veinho, eu tive o maior prazer de fazer parte com essa equipe Esses caras que hoje já são veteranos Vindo comigo É, só assim, mas você se deitar não Aí, opos, são bacanas, vamos E aí